Legal No terceiro canto do Srimad Bhagatam, conta que o Sr. Brahma criou um dos prejapatis com Chaya, a sua sombra. Esse projentor foi chamado de Kardamamuni. No início da Satyuga, a Era do Ouro, seu pai, o Sr. Brahma, pediu a Kardama para procriar e para ajudar a popular o universo. Kardama queria cumprir a ordem do Sr. Brahma, mas ele sabia que para ter filhos qualificados, precisava primeiramente ter uma mãe qualificada. Por isso Kardama foi para a margem do rio Sarasvati e praticou muitas penitências. Ele poderia ter casado com quem ele quisesse nesse mundo, mas se Deus aparecesse pessoalmente e indicasse a moça, seria muito mais fácil. Ele adorou o Sr. Vishnu e com muito amor e serviço devocional, ele ficou ali. Satisfeito com Kardamamuni, o Sr. Vishnu, o próprio Deus, apareceu pessoalmente na frente de Kardamamuni. O Sr. Vishnu informou que o desejo do seu coração seria satisfeito e Soyambuva Manu, o primeiro administrador do universo, viria a vê-lo. Logo depois disso, o Sr. Vishnu desapareceu. Passou-se um tempo e Soyambuva Manu, juntamente com sua esposa, Shatarupa, visitaram Kardamamuni como foi predito pelo Sr. Vishnu. E eles trouxeram junto a sua filha chamada Devahut. Eles estavam procurando alguém qualificado para casar com sua filha. E com seus poderes divinos, eles puderam perceber que Kardamma era essa pessoa. A filha deles, Devahut, ficou muito atraída por ele, mas não era aquela atração física, embora ele fosse muito bonito. Ela podia sentir que ele era alguém muito espiritualizado. Kardamamuni se casou com Devahut. E tanto ele, quanto ela, se tratavam com grande amor e carinho. Ele ficou tão satisfeito com os serviços prestados por Devahut, que com seus poderes místicos, para poder deixar ela muito feliz, ele criou uma mansão toda para ela. Só que essa mansão não era uma mansão qualquer. Essa mansão voava. Ela poderia ficar pairando no ar em qualquer região em que Devahut quisesse. Essa mansão tinha milhares de servas. Servas e amigas. Que ficavam ali para o prazer da sua esposa. Essas servas, a pedido da mãe de Devahut, decoraram ela com joias muito excelentes e valiosas. Com o tempo, Devahut deu à luz a nove filhas e um filho. Esse filho especial foi chamado de Kapila Deva. As filhas de Kardamamuni, quando cresceram, se tornaram belas monstras. E elas se casaram com nove irmãos, que posteriormente vieram a ser conhecidos como os nove sábios. Kapila estava sempre interessado em discutir sobre análise do sistema material e a relação desses elementos com a divindade. Seu pai percebeu que ele não era uma criança comum, mas ele era a própria encarnação do Sr. Vishnu na Terra. O objetivo dessa encarnação era criar um processo de Sankhi Yoga. Ou melhor, a análise dos elementos materiais. Mas com o objetivo último de realização espiritual. E assim as pessoas daquela época poderiam ser liberadas do cativeiro material. Seu pai foi instruído nesse processo e após entender tudo, Kardamamuni deixou a sua esposa confortável, sob a tutela dos seus filhos e viajou pela superfície do globo como um renunciante. Ou melhor, ele não tinha nenhum apego a bens materiais, mas chegou em um estágio que estava muito além da compreensão das pessoas comuns. Após a saída de seu pai, sua mãe quis receber o mesmo conhecimento que seu marido havia recebido. Então, Sr. Kapila instruiu sua mãe Devahuti sobre a filosofia Sankhya. Após ouvir o seu filho explicar tudo para ela, Devahuti chegou em um estágio meditativo em que ela podia ver Deus em todas as pessoas e Ele estava em todos os lugares. A filosofia do Sr. Kapila-Deva é descrito em um livro chamado Ensinamentos de Kapila-Deva. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.